o salve galera tudo certinho vídeo um pouco mais rápido que hoje aí do gradiente energy 1200 né iniciando a saga aqui da limpeza e tal né resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês porque eu confesso que nunca tinha visto tamanha sujeira dentro do aparelho sendo que o aparelho estava bem fechadinho né difícil imaginar que se aparelho não ficou aberto durante um bom tempo depois foi fechado e tal mas enfim não sabe né vou mostrar para vocês aqui então né tirei a proteção da a telinha das caixas olha só muita sujeira mas muita mesmo com a outra aqui não é diferente mas o grande momento aqui do vídeo que é realmente uma sujeira extrema é que eu vou mostrar agora para você remover a tampa aqui né estava abrindo ele agora e olhem só pessoal tentando aos poucos ajustar o foco aqui mas é difícil enxergar os componentes para vocês terem uma ideia né a placa nem se consegue enxergar ali né aliás a base dele né e aqui ó que a placa mal mal se vê né então é muita muita sujeira mesmo pessoal eu vou ter que levar esse aparelho lá para fora tem um aspirador que ele também é reverso né então ele sopra como funciona como um pequeno jato de ar vamos ver se consigo dar uma boa limpada assim e aqui até que tá legal ó mas vou ter que jatear isso aqui primeiro depois passar pincel e limpando aos poucos né tá pessoal mas é isso aí então mais uma vez mostrar frente do aparelho aqui ó se você gosta desse tipo de vídeo desse tipo de conteúdo se inscreve aqui no canal que eu vou fazer muitos vídeos aí desse aparelho tô sempre fazendo vídeo de outros aparelhos também né então é isso aí pessoal obrigado aí deixa o like abração até o próximo vídeo valeu